Pera aí, você ainda não é um inscrito aqui no canal? Então vai lá agora e clica no botão de inscrever-se e ative o sininho de notificações porque o sininho é muito importante, mas vai agora, 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 já foi? Então bora pro vídeo! Ah fia, será que horas que vai abrir esse parque? Não tem nenhum segurança pra dizer aí o horário, a gente fica que nem bobo aqui. Hum, eu acho que abrir há oito horas, mas também pai, que ideia é essa de vir cinco horas da manhã aqui e esperar o parque abrir? Eu tô há três horas aqui plantada e também eu tô morrendo de fome. Calma fia, quando você começar a brincar a fome vai passar. Claro que não, vai só aumentar, né? Ah, mas bem, você podia comprar um chocolate, né, pra gente. Ia não dar, o pai tá pobre. Não pai, você não tá pobre, você é pobre, né? Porco, tá achando que eu tenho cara de lixo? A lata de lixo é bem ali? Pai, calma também, não fica arrumando briga com esse povo. Ah, então vem abrir o parque, vamos? É, vamos. Porco! Pai, vamos ali naquele gramado, dá pra gente fazer alguma coisa. Você tá falando daquele ali? Depois da ponte? Perto do rio? É pai, naquele ali. Mas nossa, hein, que bafo, você não escovou o dente hoje, não? É, não deu tempo, fia. Eu fui pegar a pasta de dente e não tinha mais nada, você acabou com tudo, inclusive. Ué, eu achei que tinha outro, daí eu jogo aquela lá fora. Não, fia, você não pode jogar a pasta de dente fora assim. Você tem que aproveitar até o último suco da pasta, entendeu? Você tem que cortar a pasta, aí você pega, você suga até o resto, quando acabar toda a pasta, aí sim você joga fora, entendeu? Ai, que pobreza, pai, nossa. Fia, você tem que aprender muito sobre as técnicas da pobreza, sabia? E ó, eu sou o mestre. Não, não quero, pai. Você é minha fia, você é pobre também. Pai, olha, eu e eu não trouxe nada pra gente fazer, nem brincar aqui. É, né? Deixa eu ver. A gente podia jogar futebol. Só falta a bola. É, falta o principal, né? Não, mas eu dou um jeito, sabe como? É só eu tirar a minha meia, aí eu faço uma bola de futebol. Não, 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 pai. Não, você tá com chulé, é certeza. A gente pode usar outra coisa. Mas usar o quê, fia? Ah, a gente pode pegar aquelas folhas e fazer uma bolinha. É, ó. Você já tá entendendo o espírito da pobreza. É assim que eu gosto. Coisa que eu não queria entender, né? É. Mas tem que aprender. Vamos, Sofia. Ó, fiz as traves aqui do gol. Agora eu quero ver você chutar. Vai, tenta fazer o gol em mim. Vai, Sofia. Aqui é goleiro. Pode jogar no chão, vai. Aí. Um, dois, três e... Meu Deus. Dois pobres, meu. Fizeram uma bola com papel. Ah, pelo amor de Deus. Ah, que mortos de fome. O que você falou, playboyzinho metida besta? Pai, nem liga, nem liga. Deixa eles, vai. Deixa eu tapar aqui. Go! Ô, pai. Você quer ir lá jogar com eles? Por que você tá toda hora olhando pra lá e se distraindo? Não quero, Fia. O problema é que a gente só tem essa bola aqui, esse trapo. E eles têm uma bola de verdade. Tá, tá. Já entendi. Vamos lá jogar com eles, vai? Mas você quer mesmo, Fia? Ah, eu quero. Mas só pra eu estiver feliz, né, pai? É mesmo? Então vamos lá dar umas surras nele. Porque aqui é Cristiano Romaldo. Vamos lá. Ô, menino. A gente pode jogar com vocês? Você cansou de jogar com essa bolinha de pobre, hein? Sofia, é melhor a gente ir embora daqui, senão eu vou me irritar com esse moleque. Não, pai, relaxa, tá? Olha, a gente vai jogar com vocês, tá bom? Sem briga, pelo amor de Deus. Isso aí. Será que você pode jogar? Então bora. Dois contra dois. Bora. E eu, contra Sorriso Metálico, e essa menina é mentida besta. Que luz, hein, meu? Acredito. Vamos embora daqui, Fia. Prefiro ser pobre e honrado do que ficar sendo humilhado aqui. É, pai, a gente não precisa disso. Tá. Essa bola é boa. Não. Ah, não. Bem feito. Quem mandou ser mentida besta? Estourei a bola, meu. Você é burro. Será que eles deixam a gente jogar com eles? Custa nada. Será que a gente pode jogar com vocês? Não. Pai, também não é assim, né? Não é assim o quê? Ai, gente, pai. Você quer dar uma chance pra eles? Sim. Tá bom. Vocês podem jogar. Só que são com as minhas regras agora, tá bom? Vocês ficam no gol e eu chuto. Vai. Vai, filha. Chuta. Vai. Desconta. Ah. Acertou no dente metálico. Boa, filha. O que é isso? Tá ficando doido? Não. O Cristiano Ronaldo fazia assim, Sofia. Ele virava as costas do chão. O que é isso? Sofia? É a sua barriga fazendo barulho? Você tá com fome? É. Como é que você escutou? Isso, eu tô morrendo de fome. Tá bom. Eu não gosto de comer. Sofia, eu tenho uma surpresa pra você. Eu trouxe dois super chocolates. Olha só o tamanho. Pra você e pra mim. Eu adoro chocolate, sério. Eu sei. Você puxou o pai. É. Só vamos logo antes que derreta. Tá, vamos sentar ali. Tá preparada, filha? Pra dar uma mordida super saborosa nesse chocolate maravilhoso? Sim. Da forma que eu quero, eu vou devorar isso aqui. É. Então bora. Olha que bom. Olha o tamanho do meu chocolate, gente. Ninguém tem um chocolate tão grande quanto esse. Além de ser enorme, nenhum é tão doce quanto o nosso, né? Tirando que é caro. E nem todos podem pagar. Eu tô mena esses dois. Eu não acredito. Caiu o meu único chocolate. Olha, filha. Tem uma laranja ali, ó. Se a gente espremer, dá pra fazer um suco. Como que você quer fazer um suco? Você vai cortar a laranja com o dente e espremer com a mão? Mais ou menos isso, filha. Eu vou pegar a laranja e espremer direto na boca. E o suco já cai direto. É o melhor suco de todos, sabia? Você quer que eu te ensine como é que faz? Pode ser, claro. É? Fica vendo só. Ó. Ai, como é bom tomar um suquinho de laranja nesse calor, né? Você acredita que ainda tem gente que espreme a laranja pra fazer suco? Só quem não tem dinheiro mesmo. Ainda bem que a gente tem um monte de dinheiro, né? Ah, inclusive, ó. Cheio ainda a grana. Cara, eu acho que depois que acabar esse aqui, eu vou comprar outro sabor. Será que tem sabor de dinheiro? Ah, eu não sei, mas sabor pobreza deve ter, né? Calma, pai. Eles só estão tentando provocar a gente. E estão conseguindo. Calor, hein? Sinto muito sede. Será que tem algum ambulante aqui pra comprar água? Eu acho que não. Já faz uns 20 minutos que a gente tá andando, a gente não encontrou ninguém vendo água. Pior que nem por falta de dinheiro, porque, ó, o bolso tá cheio da grana. Se eu quisesse eu compraria um galão, uma caixa de água, mas não tem ninguém pra vender, então. Pelo visto, a gente não vai encontrar ninguém. Olha lá, Sofia. Eles estão procurando algum lugar pra comprar água pra beber. Só que aqui eles não vão achar, porque não tem lugar que vende água aqui, Márcia. É, eles e a gente também, né? Porque eu tô morrendo de sede. Mas bem que a gente nem teria dinheiro pra comprar, né? Ah, é, Sofia? Sabe o que eu fiz? Sim. Ó! Trouxe duas águas pra gente beber. Ó! Uau! Até que dessa vez você foi inteligente. Dessa vez não, Fia. Eu sempre sou inteligente. Pegar um. Só que eu tenho um plano. Vamos lá beber água perto deles. Ai, pai, olha a maldade. A maldade tá aqui, Fia, tá aqui. Tá aí, Fia. Aonde que eles acharam água? Não, não sei. Mas a gente pode seguir eles pra ver onde eles contaram. Não é possível. Esses dois pobres tomando água e a gente aqui morrendo de sede. Ah, vamos lá, pelo amor de Deus. Fia, eles estão seguindo a gente. Nossa, verdade. Eu não tinha reparado. Não olha pra trás, não. Ah, mas será que eles estão seguindo a gente? Eles têm tanto dinheiro? É por causa da água, Fia. Porque aqui não vende água. Só que, ó. Eu tô pensando em uma coisa aqui. Sabe o quê? Eu vou deixar essa água com gosto diferente pra eles beberem. Como assim? Que água? Essa aqui. Tá vendo essa garrafa vazia? Eu vou ali no rio e vou encher com a água do rio. Vou deixar aquela água velha, barrenta, suja aqui. E vou deixar ali pra eles beberem. Só que nisso a gente sai devagar e deixa a garrafa lá. Aí eles vão pegar e vão beber tudo, achando que é água limpa. Ai, pai, mas essa água tá cheia de vermes. É nojento. Mas eles não têm muito dinheiro? Eles vão ter que comprar remédio pras vermes também. Vamos lá que eu vou encher a garrafa. Olha lá. E não é que ele deixou a garrafa ali? Ah, quando sair fora eu vou lá, hein? Tá doido? Essa garrafa deve estar tudo babada. Tá tudo nojento. Ah, não quero nem saber. Vou lá, hein? Pai, eu acho melhor a gente avisar. Essa água tá muito podre. Fia, vamos só curtir. Vamos assistir. Imagina que aqui é uma tela de cinema. E a gente tá assistindo esse filme de camarote, só pra nós dois. Vamos lá. Aí pegou a garrafa. Ciro, você acha mesmo que essa água é confiável? A cor dela tá muito estranha. Se você não quer beber, eu bebo, tá bom? Nossa, olha que até o cheiro dela tá na gente. Não me atrapalha. Deixa eu tomar em paz, por favor. Que nojo. Essa água tá podre, meu. Pelo amor de Deus. Eu avisei, né? Mas você até morro. Próxia. Nossa, que coisa ruim. Olha um gostão na minha boca agora. Ah, pelo amor de Deus. Vai, metidão. Quer pegar a água dos outros? Pegou a água aí do esgoto, bebendo, achando que era a minha água? Bebeu tudo, né? Agora essa água podre e nojenta tá tudo dentro da sua boca. Por que você fez isso, meu? Nossa, isso vai ter volta, meu, seu caipira. Que falta de noção, seu pobretão caipira. Ai, eu acho que você pegou um pouco pesado. Essa água do rio, nossa, deve dar muita doença. É. Eu não sei o que tem na água do rio, mas eu sei o que falta neles. É humildade, filho. E isso a gente tem de sóbria. E, ó, a gente pode ser pobre, mas a gente se diverte. É, principalmente você rindo da cara dos outros, né? E você também. Você viu o menino bebendo água podre? Tava os barros, dá aqui na boca dele. Ah, filho, é complicado pra mim, né? Você sabe que eu já trabalhei muito na roça. E, ó, eu não sou mais tão menino assim. Parque, o que é isso? Olha, pra mim, você é o homem mais forte do mundo. Claro, depois do mundo inteiro, né? Engraçadinho. Ora, sabe o que eu queria ter, filha? Um super poder. Pra eu conseguir trabalhar e nunca sentir preguiça pra nada. Ah, aí seria bom. Qual super poder você queria? O poder de dormir o dia inteiro e ninguém me encher o saco. Eu vou lá pra dentro fazer umas coisas, tá bom? Ele vai lá pra dentro e eu vou ficar aqui sozinha trabalhando. E mesada que é bom nada, né? Coisa! Onde é que eu desci essa chave? Eu sempre perco tudo. Eu preciso achar umas coisas lá no porão. E eu não sei onde eu coloquei isso. Como minha avó me dizia. Só não perde a cabeça porque tá grudada. Tá grudada aonde? No pescoço. É, a cabeça fica no pescoço. Aí, se eu tivesse deixado a chave no pescoço, eu não teria perdido. É. Mas pra que serve o pescoço? Pra... Virar... Ah! Eu vou ver se tá na porta do porão. Ai, por mais que eu seja feliz vivendo com meu pai, às vezes eu penso em ter outra vida. Bem longe daqui. Sofia? Olha no mato. Tem formiga? Oi, Greg. Na verdade, eu só tava pensando na vida mesmo. Como tudo podia ser diferente. Pois é. Às vezes eu também penso nisso. Penso que... Eu poderia ter uma vida diferente. Bem longe daqui. Era exatamente isso que eu tava pensando. Bem longe daqui. Será que eu deixei essa chave aqui? Essa Sofia não para de falar também. Quer conversar o dia inteiro. Ué. Sofia! Ainda pra dentro pra comer agora. Me para de falar e ficar conversando. Tá bom, pai. Eu já tô indo. Essa Sofia... O que é esse menino aí? Eu vou falar pra ela entrar pra comer agora. Agora. Ficar de papo. Sofia, entra pra... Ué. Cadê a Sofia? Ela tava aqui agorinha mesmo com o menino. Sabe, Sofia? Eu vou te mostrar um negócio que ninguém sabe. É a avó que me contou. Ela era fronteceira. Ela sabia tudo de mágica. Enfim. Vários super heróis, inclusive, chamaram ela pra saber um pouco mais dos seus poderes. Ela era tipo uma psicóloga dos super heróis? É. Tipo isso. É. Aliás, esses dias atrás o super-homem veio aqui. Ele tava com dificuldade de voar e a minha avó ajudou ele. Ah, e também semana passada o Homem-Aranha veio aqui. Ele também não tava conseguindo soltar as teias e a minha avó ajudou ele. Aham. Não acredito. Então quer dizer que o Batman amanhã pode estar aqui? É. O Batman não, porque o Batman não tem poder, né? Ele é só rico mesmo. Onde é que tá a Sofia, hein? A Sofia deixou tudo jogado aqui, tudo largado e sumiu. Bem coisa dela mesmo. Ah. E agora tem que fazer alguma coisa pra gente comer. E falaram que tem um negócio de miojo aí. Parece que é um macarrão falso aquilo lá. não deve ter gosto de nada. Esse dia tá onde? Tá. Então, você vai me dizer que isso aqui é da sua avó e dentro tem super-poderes e coisas escondidas? É exatamente isso. Inclusive, como que você sabe, hein? Tem poder? Ah, talvez eu tenha, né? E eles vêm dar mentiras, né? Mas é sério isso? Olha aqui. Esse colar aqui. Aqui tá o segredo. Quando você coloca ele, você adquire poderes. E quanto mais tempo você fica com ele, mais poderes você ganha. Ai, tá bom. Tá, então vamos fazer um teste, tá? Me dá esse negócio aí que eu vou colocar no pescoço e a gente vê o que acontece. É sério? Tá, vai logo. Olha, não tô vendo nada especial. Não tá acontecendo nada. E agora? Será que não deu certo com ela? Ela deve estar matando com cara de bobo. Ai, credo! O que aconteceu? Olha, eu consegui ler seus pensamentos, tá? E eu não te acho mais com cara de bobo. Ai! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ai, eu acho que eu cochilei e caí sozinho. Achei que tava querendo brigar comigo alguém. Será que a Sofia já voltou? Nossa, sério, isso é muito mágico. Vocês têm outras coisas pra ter poderes? É, na real a gente tem. Minha avó tem bastante pedras que você desenvolve uns poderes. Foi assim, inclusive, que ela curou o meu arame. Nossa, que legal. E você? Já usou o colar? Que tipo de poder você fica? Você não vai acreditar. A Sofia tava dentro de casa e ela sumiu. Onde é que ela se meteu, hein? Eu acho que ela se meteu dentro de uma confusão, dentro de um castigo que ela vai tomar. É difícil demais ter filha nessa idade. Só dar trabalho. Daqui a pouco sou eu. que eu vou estar velho e ela vai ter que cuidar de mim. Isso se ela não sumir, né? O que que tá acontecendo aqui, filha? O que que tá acontecendo é que o Greg pode voar. Como assim, Sofia? esse menino pode voar? Ai, pai, depois eu te explico tudo. Tem muita coisa daqui que você não sabe. Ah, Sofia, sabe por que ele tá assim? Porque ele tá muito magro. Aí o vento leva ele pra cima. Não, pai, não é disso, não. É magia. Sério. Que magia. É magreza isso aí. Ele precisa comer. Eu não acredito nessas coisas. É, Zeto. É esse colar. Ele tem poder. Entendeu? Foi por isso que eu tava flutuando. Não é magreza, não. Verdade. Esse colar é mágico. Ele é da sua avó, né? E ela é feiticeira. Ah, Sofia. Isso aí não tem sentido nenhum. tudo tem uma explicação. Exatamente. O colar é a explicação. É, explicação. De repente eu chego lá, tá um menino com as perninhas pro alto voando. Isso tem algum sentido, Sofia? Ai, às vezes tem coisa que não tem sentido. Só, sei lá, acontece. É, igual não tem sentido ela se sou filha. Ela é esperta, você é tonto. Olha, eu já tô perdendo meu tempo aqui com vocês. Tanta coisa pra fazer na roça e vocês com papinho furado. Ó, vou lá trabalhar, senão vou levar vocês também. Nossa, o meu pai é muito cabeça dura. Mesmo vendo que você tava voando, ele não acredita. É, pois é. E além disso, ele é chato, né? Imagina se ele coloca o colar e fica ainda mais chato. É exatamente isso que a gente vai fazer. O quê? Ele vai ficar mais chato? Não, na verdade a gente vai colocar esse colar nele e ver qual superpoder ele tem. Tá. É, tô curioso pra ver qual é o poder do seu pai. É, eu também. Só que tomara que não seja da preguiça, porque senão ele vai ficar dormindo por meses. pai, a gente quer conversar com você. Se for bobagem, não. Não, não é bobagem. A gente só quer te mostrar que até você pode ter superpoderes. você quer dizer que eu seria o quê? Super-herói da roça? Super-herói caipira, Sofia? Super-herói caipira, essa é boa, hein? É, na verdade, seu pai ficaria engraçado. Ah, pai, olha, a gente só deve você colocar esse colar e veja se essa história de super-heróis é verdade ou não. Eu tenho cara de quem gosta de usar colazinho, Sofia? Ai, pai, é só colocar o colar e você vai ver que dentro de você vai mudar alguma coisa. vai mudar o ódio que eu tô sentindo aqui. Só ouvindo bobagem ai, super-poder. Ah, Sofia, eu tenho mais o que fazer lá fora do que ficar aqui agora com vocês. Pai, vai, coloca por mim, por favor. Eu vou fazer isso por você. Por isso eu era de cachorro-pidão de fome, eu fiquei até com dó. Tá, deixa eu trocar. tá vendo? Até o cachorro tá latindo. Pronto? Não aconteceu nada. É só isso? Agora eu vou lá pra fora caçar pra fazer. Vem comigo, tá bom. Olha, eu não acredito que não deu certo com ele. eu acho que ele é a única pessoa que não deu certo, viu? É verdade. Seria muito legal se desse certo. Justo ele que não tava acreditando na gente, né? Aí a gente ia mostrar que a gente foi mais certo. Pois é. Sofia, eu não nasci com super-poderes. Não foi dessa vez, quem sabe na próxima. Sofia? Deu certo. Seu pai, ó, ele tá capinando em super-velocidade. Meu Deus, deu certo mesmo, que legal. Agora ele é o The Flash da roça. Nossa, parece que eu fiz isso aqui tão rápido. Como é que eu já acabei o trabalho assim, voando? Pai, você viu o que você fez? Você tá comendo tudinho com muita velocidade, quase queixado, não aguentou. peraí. O Yurko fez tudo isso agora? Sim. Então quer dizer que esse colar tem super-poder? É. Eu tive um poder da roça aqui? Pois é, você viu? Falou que era tudo mentira, pagou carinho. Olha, então peraí. Se eu usar esse colar aqui, eu posso fazer o trabalho de um dia inteiro em dois minutos. E aí eu vou virar o super-herói da roça. Gostei. Isso aqui é bom demais. Esse colar é maravilhoso. Com esse colar eu posso fazer tudo o que eu quiser. Só que pode me dar problema. Porque eu vou querer usar ele o tempo todo e vou ficar viciado em colar. E bom que ele vai poupar meu tempo para tudo. Imagina só. O esse colar eu posso ser um super-herói. Só que o super-herói tem a roupa diferente, né? Por exemplo, o Homem-Aranha. Ele tem a roupa toda fechada. Como é que o Homem-Aranha faz cocô? Será que ele tem que tirar a roupa toda? Ou ele tem um zíper atrás? Agora pronto. Ele não vai querer tirar aquele colar de jeito nenhum. É. Mais uma hora ele vai tirar, viu? Porque o colar começa a esquentar quando você usa ele por muito tempo. Hã? Ele começa a esquentar no pescoço? Exatamente. Ele foi feito assim porque senão as pessoas iam querer usar ele para sempre. Ah, então tá. Então vamos esperar começar a esquentar o pescoço dele, né? É. Ah lá, ó. Ele já tá tirando o colar. Vamos lá. Tá, agora eu vou embora logo para o seu pai não ver que a gente pegou o colar dele. É, na verdade. Vamos sim. Na real, eu não devia nem ter tirado esse colar. Eu preciso devolver na caixinha da minha avó. Não é verdade, vamos. Ah, pra onde vocês estão indo com o meu colar? Me dá ele aqui. Não dá não, Sofia. Coloca o colar e vê o que ele tá pensando. Eu quero esse colar para poder fazer as coisas rápido e dormir mais tempo. Se bem que dá muita fome, né? Quanto mais rápido eu trabalho, mais rápido vem sua fome. E a Sofia, que tá me enrolando. Me dá logo o meu colar, Sofia. Eu sou o pai dela. Ele só tá pensando em besteira, mas ele quer o colar de qualquer jeito. Vem, corre. Vamos se esconder. Ah, não. Eu não acredito que a Sofia fugiu com o meu colar e não me obedeceu. Eu vou ter que achar ela e vou achar. Então, Sofia, esse colar pode te dar mais poderes do que você imagina. Na real, é só você imaginar. Você pode imaginar ficar invisível e assim seu pai não vai ver a gente. Tá, mas daí só eu fico invisível? E você? Não. Aí é só você imaginar e encostar em mim. Vai, ele tá vindo. Deu certo, Sofia. Agora a gente só precisa ir lá e devolver de novo esse colar na caixinha da minha avó que não era nem pra ter saído. É. Então vamos? Vamos. Vamos. Eu não preciso de colar coisa nenhuma. Isso já ficou coisa da minha cabeça. Eu sempre trabalhei sem nada e sempre fiz tudo certinho. Quer ver? Vou pegar essa inchada aqui, Eu vou fazer mais rápido do que eu fiz com colar. Você vai ver só. Não preciso disso. Ai, 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 ai. Pronto. Agora seu pai não vai saber que tá aqui e a gente nunca mais vai poder mexer nessa caixa, entendeu? Porque além desse colar Também tem algumas coisas meio Com poderes aqui em casa Hum, a sua avó É toda mística, né? E eu quero conhecer ela É, vai sim Mas é melhor você ir pra casa Porque seu pai deve estar te procurando É, é verdade, então eu vou indo Tchau, Greg Tchau Ah, sua filha Engraçadinha, né? Agora você aparece Depois que eu machuquei minha canela, né? Com a inchada Ah, pai Mas eu tava lá devolvendo o colar pro Gregório Até porque eu era da vó dele E não é certo ficar com as coisas dos outros É, não é certo mesmo, filho Eu pensei bem E eu vi que eu tava fazendo errado É Você é meio, né? Confuso da cabeça Mas depois você pensa um pouquinho e faz o certo, né? É que, filha Aquele colar lá me ajudava muito Tirava minha preguiça em dobro Eu falei o quê? Não, preguiça em dobro, filha Olha, tô até me enrolando E agora Sem ele eu fico fraco, né? Mas, ó Vamos pra dentro lá comer Eu fiz um almoço muito ruim pra você Muito bom pra você Nossa, que legal É Ai Ai Quer ajuda? Quem ajuda é ser de uma bruca Ai Quase Psss Ei Vocês jovens, hein Não largam o celular da mão É o dia inteiro isso Na minha época Não tinha nem televisão direito Na verdade era luxo ainda Ai, pai Mas na sua época, né? Você vivia com dinossauros Vocês caçavam? Ai, ai, ai Não exagera também Vai, Sofia Na minha época Só tinha alguns dinossauros Porque a maioria tinha sido extinta já Onde é que tá a cuia do meu chimarrão, hein? Não consigo achar mais Acho que a Sofia deve ter guardado junto com as bonecas dela Se bem que a Sofia nem brinca mais com bonecas Só quer saber de celular, celular, celular O dia inteiro isso O que será que aquele menino enterrou ali, hein? Eu vou descobrir Sofia Eu vou ali fora tomar uma hora Eu já volto, tá bom? Olha Nem me ouviu Pior Nem me responde Eu tenho que tirar o celular desses adolescentes É o dia inteiro isso Esse menino deve ter enterrado aqui Esse menino não é muito esperto, não Vai enterrar de frente com a minha casa? Claro que eu descobri Uma hora ou outra eu ia farejar isso Apesar de eu não ser cachorro Mas eu já fui lobo de som Ô pai, eu tô com fome Pai Será que ele não tá me ouvindo? Nossa Ele deve ter saído mesmo Mas já tá ficando bem tarde, né? Oi, Greg Ah, foi Então, você viu meu pai? É... não, por quê? Não, é que assim Ele tava cozinhando, né? Aí ele sumiu Inclusive, eu achei que ele tinha pego o colar de invisibilidade Mas ele tava com você, né? Você guardou aqui, né? É... não Mas eu enterrei ele com mais algumas coisas místicas da minha avó, entendeu? Ai, Gregório, onde é que você enterrou? Na frente da sua casa Ah, não Não é possível Meu Deus, que burro Só falta você ter deixado debaixo do travesseiro dele, né? Meu Deus Ai, uma hora dessas Meu pai já deve tá com o colar e com as outras coisas Pois é E agora, o que eu vou fazer? A hora que minha avó chegar e ver que as coisas dela não tão lá Eu tô lascado Olha A notícia boa É que meu pai é uma boa pessoa Então ele não vai fazer nenhum mal Agora, a notícia má É que ele é muito preguiçoso Então ele não vai querer soltar esse colar por nada Tá Mas eu tenho uma notícia boa, pelo menos Eu posso te levar num lugar que A gente adquire super poder Sem prezar de colar, de pedra Mas é isso, você quer ir? Por que você não falou isso antes? É aquela época que eu quero, né? Vamos! Isso aqui me dá super poder Com esse colar eu fico mais forte que o Hulk Quer ver? Eu consigo empurrar aquele carro ali com um dedinho só Tá vendo como eu sou forte? Com esse colar? Coitado do menino que mexeu com minha filha Com esse dedinho eu jogo ele lá na lua Tá, Greg, é verdade esse negócio de que dá pra gente adquirir poderes sem taco colar? É, é verdade Na real a gente não adquire esses poderes A gente tem que chamar uma super fendiceira Que ela vive entre as árvores Tá, mas onde é que ela fica? Ela fica ali perto do bosque dos escravidos Mas assim A gente tem que levar alguma oferenda pra ela Senão ela rouba a nossa juventude Nossa Mas que tipo de oferenda? Eu estou com o meu celular aqui Será que ela serve de celular? Ela não me leva a WhatsApp, né? É O WhatsApp eu acho que não Mas eu ouvi falar que ela tem e-mail Agora com isso eu mando uma mensagem pra ela Será que quantos poderes eu consigo adquirir com o escolar? O da força eu já vi que eu tenho Será que eu consigo da velocidade? Eu usando o escolar Será que eu consigo ser o mais rápido do mundo? Ah, posso tentar Vamos ver Tenho que me preparar, me alongar Eu vou conseguir ser mais rápido do que esses carros Vou chegar no parque em alguns segundos Um, dois, três e... Let's go! Ô Gregório Você sabe mesmo onde é que fica esse lugar? Ah Sei Sei mais ou menos Mas assim Eu tirei uma foto agora do mapa Que tava nas coisas da minha avó E daí Tá vendo? Nossa Peraí A gente vai ter que passar Por uma floresta mal-assombrada? É isso? Eu não vou passar por aí, não Ah, então eu tô decidido A gente não vai Eu também tô com medo disso aí Na verdade A gente tem que ir, né? A gente precisa pegar aquele colher de volta Porque o meu pai já tá possuído com aquilo É verdade Tá, então vamos, né? Vamos Eu fui mais rápido de todos os carros Do que todos os foguetes Até mais rápido que a luz Com esse colar eu sou invencível Eu posso dominar o mundo E ninguém vai tirar esse colar de mim Eu sou tão forte Que eu posso atravessar esse rio apenas com um pulo Quer ver? Viu? Eu sou invencível E ninguém pode me parar Eu sou invencível Por que esse colar está pegando fogo no meu pescoço? O que aconteceu? Será que ele não me aceita mais como o dono supremo dele? Espera aí, eu estou retomando a minha consciência, o que eu estava fazendo? Eu estava sendo dominado pelo escolar, ele é do mal, ele transforma a gente em uma pessoa ruim, eu estava pensando em coisas e dominar o mundo, eu não quero mais isso para mim e eu não quero que ninguém mais fique com esse colar, preciso pegar alguma coisa para envolver esse colar para ele não queimar a minha mão, espera aí, eu tenho uma blusa da Sofia aqui, pronto, vou ter que sumir com isso. Sofia, ali ó, tem uma marca vermelha na árvore, tá vendo? É ali que a finisseira fica. É, então vamos logo. Tá, mas a gente tem que deixar uma oferenda para ela na frente da árvore. É, aqui ó. É para deixar isso aqui, né? É, pode ser. Então vamos logo que eu não estou aqui para perder tempo, né? Apesar disso ser bem assustador, né? É, pois é. Tá, então a gente precisa deixar isso aqui e agora a gente tem que falar o nome dela três vezes para ela aparecer. Tá, então fala qual é o nome dela. Vulcano Fofegana. Como é que eu vou falar isso, gente? Ah, a gente vai ter que ensaiar, né? É. A gente não, você. Eu preciso esconder esse colar em algum lugar. Ele é perigoso, ele é maligno. Se cair em mãos erradas pode se tornar uma coisa muito do mal. Eu acho que eu preciso esconder ele aqui em algum lugar. Eu vou enterrar ele aqui para ninguém ver. Agora ele está bem escondido. Não. Eu preciso usar esse colar. Ele depende de mim, eu dependo dele. No calvo, na gafelvo. No calvo, na gafelvo. No calvo, na gafelvo. Ora, ora. Então vocês me chamaram. E o que é que vocês têm para me oferecer? É... Senhora Feiticeira? Então, desculpa por ter atrapalhado seu sono profundo. De... 100 anos, né? É... Deixa eu fazer uma pergunta. Tem pessoas que reclamam de... 8 horas para dormir? Afinal, 100 anos para a senhora é muito ou é pouco? Ai, Gregora, pelo amor de Deus. A gente veio perguntar isso. A gente quer saber sobre os poderes. Eu já disse. Vocês querem saber sobre os poderes? E o que vocês me trouxeram de oferecer? Na real, a gente encontrou um fandangos e ele tá pela metade que eu já comi. É de presunto ou é de queijo? É de queijo. Então não! Ué! O que aconteceu? Eu não era aqui em casa. Será que a Feiticeira me transportou para cá? Mas e a Sofia? Será que ela veio para cá também? Eu não sei o que eu fiz de errado para ela fazer isso comigo. Na próxima vez eu vou ter que levar um fandangos de presunto. Mas o de queijo também é bom. Enfim, eu não sei porque ela não gosta de queijo. Mas e a Sofia? Será que ela veio comigo? Enfim, eu vou lá ver. Ué! Mas cadê o colar? Eu tenho certeza que eu deixei ele enterrado aqui. Não é possível que ele desenterrou sozinho. E saiu andando. Ah, você está aqui, né? Como que ele fugiu, hein? Ué! Ele desapareceu de novo? Esse colar está com gracinha comigo? Ah, ele está ali. Eu vou pegar ele. Você pertence a esse pescoço aqui. Por mais que seja sujo. Você não tenha tomado banho. Mas você vai ficar aqui. Você não vai fugir de mim não, colar. Sofia, me fale agora. Qual é o seu desejo que eu posso conceder? Mas antes, qual oferenda você me trouxe? Então... Olha... Eu estou aqui com o meu celular. Eu posso te dar ele. Ó, ele tem internet. Ele tem wi-fi. Ele tem WhatsApp. E também... Ele é um iPhone, tá? Só você vai ter um iPhone. Ah, e você também vai poder mandar mensagem para outros feiticeiros, para outros bruxos, para quem você quiser, tá? E só você vai ter um. Ó, tem muita qualidade, tá bom? E os outros, ó... Pode até ter um celular. Mas com certeza vai ser aqueles, assim, bem fraquinhos, sabe? Que nem a internet deve ter. Calada, Sofia. Vou te mandar para um lugar onde você nunca vai ser encontrada. Na escuridão. Não, 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 não. Olha... Ó, calma. Eu tenho esse colar, tá? Esse colar, ele... Ele era da minha bisavó. Então, eu posso te dar ele. Ele tem muitos sentimentos, tá? Eu gostei, Sofia. Você tem sentimento. Tem uma história. Eu posso usar isso. Agora me fale... O que você deseja? Então... Eu desejo poderes para salvar o meu pai. Então, desejo concedido, Sofia. Será que a Sofia tá aí? Sofia! Sofia tá aí? Eu tô com medo. Não tem ninguém aqui. Nem meu pai, nem minha mãe. Nem ninguém. Será que eu vim parar em uma realidade paralela? Melhor eu entrar. Às vezes ela tá dormindo. Eu posso dominar o mundo. Tudo nas minhas mãos. Eu só preciso disso aqui. Quem é você? Parece que eu já te conheço de algum lugar. Eu sou a sua filha? Filha? Eu não tenho filha. Eu não tenho ninguém. Ai, meu Deus. Agora que esse colar também tá ficando louco, né? Que? Ele é tudo pra mim. Com ele eu vou dominar o mundo. E você, não se intrometa de entrar na minha frente. Ou vai se arrepender. Você dominar o mundo? Ah, tá. Até parece. Eu vou dominar o mundo. Ah, é? Então se prepare. Viu só? Eu fui tão rápido que você nem me viu. Eu podia até ter te jogado num rio. Ah, até parece. Mas tudo bem. Agora você vai ver o que eu posso fazer. Toma essa. Segura. Quero ver. Sophie! Nossa, ela também não tá aqui. Tá, de certo. Então ela ganhou os poderes mágicos. Mas o que será que ela deu de oferenda? A gente só tinha fandãos. Será que ela deu alguma balinha? Algum chocolate? Às vezes a fim de ser eu gostava de doce. Elas devem tá batalhando lá na floresta. A Sofia precisa de mim. Eu vou ir lá. O que que aconteceu? Filha? Filha, vem cá. Você me salvou. Ai, finalmente né? Você lembrou de mim? Eu tava muito confuso, filho. Eu tava vendo tudo vermelho. Eu só via ódio. Eu não tava vendo mais nada. Eu queria dominar o mundo. É, eu percebi. Você pirou. Você pegou o colar da vó do Greg e achou que era seu, né? Surtou. O que é essa vó do Greg? Ela só pode ser doida. Fazer um colar desse. Invocando mal aí na cabeça das pessoas. Ai, tá. Mas agora esquece isso. O importante é que já passou e tá todo mundo bem, né? Eu tô bem? Não sei. Você tá bem? Não sei. Você tá bem? Ai, eu tô bem. Você tá bem? É. E o que foi aquilo que você jogou em mim? De onde você pegou esse poder? Meus segredinhos. Segredinho? Você não pode ter segredo comigo não, hein? Sou seu pai. Ai, tá bom. Bora. Ei. Outra abertura. Sai no capiscórnio. Sofia. Entra pra dentro, Sofia. Fica aí batendo papo. Esse negócio de super poder dá fome, não dá, fia? E Greg. Vai embora pra sua casa que sua mãe deve estar te esperando lá, tá bom? Essa juventude de hoje em dia só dá trabalho. Faz todos os pais perder os cabelos. É. Quem sabe um dia eu uso você de novo. Calma aí. Você tá saindo do vídeo sem ter assistido o vídeo passado. Mas aí você não vai entender nada. Os miolos vão ficar confusos. Então vai e clica aí no vídeo anterior pra você assistir e entender toda a história da trama do tio Zeto. Aí você vai ficar feliz. Vai. Clica. Agora.